Agora eu tenho também um instrumento musical para a festa junina Oi gente, tudo bom? Bem-vindo no meu canal, meu nome é Olga, sou russa RUSSINHA Depois do meu último vídeo sobre festa junina A gente decidiu que eu vou experimentar comida da festa junina Porque tinha tantas fotos e tanta comida gostosa Que eu não posso esperar, eu não quero esperar E o que eu tenho hoje, você não vai acreditar Olha aqui, essas meninas aqui, só agora chegou na minha casa E o que eu vou fazer agora? Sim, exatamente, eu vou fazer diabetes Não, sou piada, sou piada Agora vai experimentar doces da festa junina real Então, tem quatro coisas Primeira coisa Caral? Caral? Cural Cural Outra Que benjúica Canjúica 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 E mais dois Arroz doce Simples, esse é o Pozulers E mais uma coisa Doce de agora Qual? Melhor Não sei qual, não estou Estou tão animada Oi, nossa senhora Vamos experimentar Quem vai ser primeira? Raz, dois, três, quatro, пять Eu vou te ver Tu me separou Todo a equipe E na volta Arroz doce Doce, doce Você está pronto? O... Acho que tem cheiro muito... Algum cheiro dos meus tempos infantis Canela e leite Nossa, comida para as crianças Para, para, eu tenho muito Mas eu quero finalizar Parece muito como nossa comida para as crianças na Rússia Crianças na escola na Rússia comem muito parecido Serio Tão leve, tão macio Eu acho que arroz, leite, açúcar Sinto o toque de coco, mas não tenho certeza E canela Cheira para todo apartamento agora Quem vai ser próxima? Vai experimentar isso? Que chama muito nome estranho e engraçado Canjuica Parece Cheiro igual com arroz doce E parece arroz também Vamos experimentar Mais duro e mais Nossa, tá bom Isso não é arroz, o que é isso? Nossa, algum arroz brasileiro? Mandioca? Pequenos, brancos pedacinhos Não entendo Pequenos pedaços de alguma coisa tipo mandioca Cheiro 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 Eu vou finalizar E até mais eu vou pensar Hum, que é isso? Porque na verdade Não entendo Você sabe esse tipo de comida que você não entende E você tipo Hum, pode mais? 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 Hum? Pode ser milho E na Rússia a gente poderia pensar tipo Essa comida para as crianças Porque é muito saudável E tem leite E algumas mandiocas Que mais? Que mais? Que mais? Aqui eu vejo alguma coisa com cacada E aqui alguma coisa Vamos ir com coisa que eu entendo mais ou menos Doce de abóbora E com coco Esse é coco ou o que? Ou queijo? Hum, coco, tudo bom, tudo bom Eu pensava Pode ser mazzarela Vamos experimentar doce de abóbora Cheiro estranho Alguma coisa frita Hum, fazendo na forno Que você é? Da fumada? Macio Interessante Quem inventou isso? Abóbora E coco Juntos Brasileiros Hum 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 Interessante Nunca come nada parece Nunca Muito exótico Na Rússia a gente tem bastante abóbora Mas Ninguém come parece assim Muito exótico Muito exótico Para agora Essa mais exótico Mais Muito estranho Quasi esquisito E ultima Absolutamente Na Rússia a gente chama isso Semolina Mas A gente casinha Absolutamente diferente Porque aqui tem cor laranja A gente casinha como Mingau de semolina Semolina Com leite Com leite Isso é isso Mas Isso é Tem sabor de milho Nossa, genial Hum Uai, não entendo E doce Doce Doce, doce Doce E gostosa Lembra pra mim o tempo Quando eu era criança Sério Eu não pensava nunca Que tenha isso no Brasil Nossa Que gostoso Caraú Agora eu vou ir comer Caraú Cada dia Hum Gente Não acredito Parece brasileiras Mistura Semolina Com milho E com alguma coisa Mais misteriosa Que eu não sei E chama isso Cural E eu adoro Isso agora Bônus Para as queridas Seguidores Alguma coisa Que brasileiras Adoram E brasileiras Comam frequentemente E eu adoro Agora também Paçoca Gente Agora não é a minha primeira vez Com paçoca Você sabe Mas Você precisa ver isso Paçoca Pra mim Camida Muito forte E muito doce Eu não posso parar Comer paçoca E eu como Tipo Pequenas Pequenas Pedacinhas 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 E Precisa de água Paçoca Foi o primeiro doce Que eu comi Aqui no Brasil Quando eu chego Porque todas as brasileiras Falaram pra mim Você precisa experimentar Paçoca Gente Agora eu vou beber Tanta água Porque todo É tão doce E gostoso E Vou caminhar essa hora Recomenda pra mim Nos comentários Outra comida Da festa Porque eu quero experimentar Seja boa festa Pra todos vocês Um beijo no coração Tchau Tchau